Há sete anos atrás, e eu não ia contar, mas Deus pediu pra mim contar e eu sou obediente à voz de Deus. Há sete anos atrás eu vivi a maior experiência da minha vida. Um dia no começo do meu ministério, quando alguém olhou pra mim e disse, você não canta, você não gera, você não chega. Você não tem voz pra cantar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Alguém olhou pra mim e disse, realmente você acreditou no que o profeta disse? Que Deus iria te levar às nações e você ia louvar o nome dele. Eu disse, eu acreditei, tomei posse da palavra. Chegou um dia, alguém disse pra mim assim, você não nasceu pra ser cantora. Você não nasceu pra cantar e eu nasci. Eu disse, eu nasci pra adorar a Deus e eu vou adorar o nome dele. Quem vai me capacitar é ele. Só que um dia na igreja eu entrei decidida a parar de cantar. Pelas palavras que eu tinha recebido sobre a minha vida. Foi quando eu disse a Deus, Deus, aqui eu entrego. Eu comecei, mas eu quero entregar aqui, Jesus. Ele disse pra mim assim, antes de você entregar algo que eu te dei. Que eu confiei em as tuas mãos. Eu quero falar algo contigo. E eu disse, amém, Jesus. Foi quando Deus levantou uma mulher no meio da congregação e ela veio com tanta autoridade. A minha direção e ela olhou pra mim e apontou o dedo no meu rosto e disse. Quem mandou você parar? Quem mandou você entregar o teu chamado? Ela vai a suja. Quem te chamou foi Deus. Ele usa quem ele quer. Levanta quem ele quer. Ele põe aonde ele quer. E nunca dependeu de opinião humana pra fazer na tua vida. Foi quando Deus me disse, levanta, eu não te mandei parar. E Deus tá falando nesse lugar. Escuta uma coisa, canta. Porque quem te chamou foi Deus. Assiste o Senhor, prega. Porque quem te chamou foi Deus. Faça pra Ele. Faça pra glória do nome dEle. Foi quando eu levantei a minha cabeça e disse, Deus. Faça uma borracha santa no que eu disse e reescreva aí, Jesus. Haja o que houver. Venha o que vier. Eu não vou parar. O pastor Estê Deus pegou essa palavra e ele anotou. E ele guardou bem ela. Foi quando um dia eu tava na minha casa, preparando a administração na casa da minha mãe. Preparando a administração pra pregar a noite. Porque eu morava em apartamento. Vocês viram que eu gosto que eu tava bastante alto. E quem mora em apartamento é bem complicado, né? Fui pra casa da minha mãe. Tava preparando o esboço pra ministrar. Quando o telefone toca e alguém gritou do outro lado, corra pra BR do Recanto das Ebras. A sua irmã acabou de ser atropelada. Sou gêmea, nasci de sete meses. Minha irmã me escondeu a gestação inteira. Minha mãe descobriu que era duas na hora do parto, com 21 anos de idade. O médico falou, ué, não é uma não, é duas. Minha irmã nasceu 1h18 da tarde, eu nasci 1h19 da tarde. Pra glória de Deus. Eu nasci com um quilo e meio. Fiquei dois meses no hospital. Tentando ganhar peso pra sair. Até que um dia o médico desenganou. Minha mãe falou, ela não sai daqui como você teve duas. Você leva uma pra casa e a outra vai morrer. Que era eu. Foi quando minha mãe não era crente ainda, ela disse assim. Se Deus me fez gerar duas, eu vou sair com as duas daqui. Com dois meses eu saí, fui ao encontro da minha mãe, porque eu não tinha visto a minha mãe ainda. Pra glória de Deus eu saí. Pra glória de Deus eu estou aqui. Foi quando eu tava na casa da minha mãe. E o telefone tocou. E eu lembro que eu tava estudando a história de Moisés, quando Moisés é tomado para Deus. Quando Moisés morre. Agora Josué é designado a liderar o povo, a conduzir o povo até a Prometida. E eu fui naquela história e falei, gente, mas que história triste, mas também que história gloriosa. Foi quando o telefone tocou e eu recebi a notícia que a minha irmã disse que o Tupelari. Foi quando eu disse, Deus, como assim? Ele disse pra mim assim, você lembra que um dia eu disse pra você que viria um vento muito forte sobre a tua vida? E que você não perdisse a misericórdia porque tudo que eu ia fazer era pra glorificar o meu nome e pra salvar o dos teus? Eu disse, eu lembro, Jesus. Você lembra também que há um mês atrás a sua irmã te acompanhou na sua agenda e você ganhou ela para mim? Eu disse, eu lembro, Jesus. E ele disse pra mim, calma, eu estou no controle de tudo. Foi quando eu fui pra perto do recanto da minha irmã, não estava lá, mas ela foi de helicóptero para o hospital de base. Foi quando eu recebi a notícia que a minha irmã estava com um arranhão na perna e ela estava estável. Foi quando no caminho do recanto das emas ela trouxe o hospital de base. Eu disse pra Jesus, Jesus, moro em Brasília há muitos anos. Eu sei que o hospital de base é o setor de trauma, eu sou a referência em Brasília. Como é que minha irmã com a real na perna, ela foi pro hospital de base? Estável. Como assim, Jesus? Ele me disse mais uma vez, calma, eu estou no controle de tudo. Eu cheguei lá quatro horas da tarde, nove horas da noite, saiu um boletim médico. O médico chamou toda a minha família e disse pra minha mãe, não tem mais jeito. A Jéssica se encontra no quadro de traumatismo craniano, encefálico. Não tem mais jeito, os índios dela já pararam. Eu quero que vocês entrem pra despedir dela. Foi quando a minha mãe disse assim, doutor, não tem nada que vocês possam fazer pra salvar a vida da minha filha. Eu disse, olha mãe, a única opção é operá-la. É operar o cérebro dela. Mas nós temos muitos gastos com isso. Minha mãe, imediatamente como mãe desesperada, disse, doutor, pelo amor de Deus, opere a minha filha. A minha irmã passou por seis horas de cirurgia. Ela perdeu metade do cérebro. Minha irmã com vinte e quatro anos de idade. Foi quando, isso foi na quarta, na quinta-feira, eu entrei pra ver ela. Não consegui ver porque não tinha roupas pra gente estar na semi-UTI, porque ela estava na semi-UTI. Não tinha UTI dentro da cidade de baixo, tinha quatorze pessoas na frente da minha irmã. Não há lista de espera. Foi quando os médicos disseram, corra quanto tempo pra achar uma UTI. Ela necessita de uma UTI com urgência. Foi quando, na quinta pra sexta, Deus me deu um sonho, pastora Esther. Que vinha uma mãe e colocava muito dinheiro na minha mão, muito dinheiro. E eu disse, adeus, Deus, esse dinheiro é pra gente alugar uma UTI. Porque eu tenho certeza que vai surgir alguma vaga em alguma UTI. Foi quando surgiu uma vaga no HRT, no hospital de Taguatinga. Mas, foi tudo travando, sabe quando tudo trava? Tudo. De repente, não tinha neuro pra acompanhar minha irmã dentro da UTI imóvel. Não tinha um neuro pra chegar lá no HRT e pra acompanhar minha irmã também. Foi quando o diretor da cidade de base barrou e disse, ela não sai daqui, porque se ela sair daqui, ela morre. Foi quando Deus me disse assim, gente, sabe aquele dinheiro que eu te mostrei em sonho? Eu disse, sim, Deus. Escuta o que eu vou te dizer, não te desespere. Tudo que você vai viver, eu te dei estrutura pra viver. Você pensa que não vai suportar, mas você vai, porque eu estarei contigo. Foi quando Deus me disse, sabe pra que é aquele dinheiro? Eu disse, pra que é Deus? Ele disse, prepara o teu coração, é pro sepultamento dela. Prepara o teu coração, eu vou colhê-la. Prepare a tua estrutura, é necessário que eu colha ela. Eu disse, como é que é Deus? Ele disse, é isso aí. Eu vou colher a sua irmã. Por necessidade minha. Eu preciso dela aqui, porque se eu não trazer ela agora, o inimigo ceifa a vida dela. O inimigo leva ela. Eu disse, Jesus, mas eu ganhei minha irmã pra ti, Jesus. Ele disse, Jesus, eu conheço o coração dela. Você foi só instrumento meu pra começar o milagre na vida dela. E alguém vai te perguntar, mas tu não é crente? Cadê o milagre? E tu vai dizer às pessoas, o maior milagre eu concedi a ela, que foi o direito à vida eterna. Foi quando nós não conseguimos transferir a minha irmã. E a minha irmã vem a óbito na sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. Com morte cerebral. E falência de todos os órgãos. Com 24 anos de idade. Quando eu tentei entrar pra vê-la, não deixaram entrar. E a enfermeira me levou na sala toda branca. E ela disse, é verdade que gêmeo sente o que o outro sente? Eu disse, é verdade. Antes da minha irmã falecer, dois dias antes eu comecei a sentir uma dor no peito. E a mesma dor que eu senti, ela sentiu. E eu falei pra minha mãe, assim, mãe, eu não vou aguentar, tô com muita dor no peito. Eu preciso ir ao médico. Ela disse, ora, repreende. Você não é ministra, usa a autoridade que Deus te deu. Foi quando o pastor está em todas as minhas ministrações. Eu senti uma tristeza tremenda que invadia a minha alma. E Deus começava a me fazer entender. Que eu passaria por algo muito grande, muito terrível. Mas que Ele estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Foi quando Deus levou a minha irmã com 24 anos de idade. Foi quando, na sexta-feira, quando Deus levou a minha irmã, tinha uma agenda, eu não fui. E eu tô concluindo. Foi quando, no sábado, eu tinha uma agenda. Eu falei assim, Deus, o Senhor quer que eu vá? Sabe o que Deus me disse? Eu não preciso nem lhe responder. Eu te gerei pra isso. Eu te formei pra isso. Adorador não adora só no momento bom. Ele adora no dia de luto, no dia de dor. No dia de adversidade. O pastor foi ousado por Deus aqui pra dizer isso. Foi quando eu fui ministrar. Sem entender nada. Eu cantei essa música com o grande amor de Deus. A música que a minha irmã mais amava ouvia eu cantar. Foi quando só o pastor e o líder sabiam. Eu só chorava, irmão. Porque no domingo de manhã ia ser o sepultamento da minha irmã. Foi quando eu olhei pro pastor e ele balançou a cabeça. E disse assim, eu pensei eu. O que que eu mandei ela vir fazer aqui? Foi quando eu disse, Deus. O que que o Senhor quer que eu pregue? Ele disse, pregue primeiro a João. E a maior promessa que eu tenho é a vida eterna. E a maior promessa que eu tenho é a vida eterna. E a maior promessa que eu tenho a minha igreja é a vida eterna. Naquela noite foram doze vidas no altar. Naquela noite foram doze vidas que se renderam ao nome de Jesus. Pra glória e honra do nome dele. Eu não entendi até aquele momento. Foi quando eu disse, Deus. O Senhor quer que eu faça o quê? Ele disse, eu quero que você continue sendo o que eu te chamei pra ser. Eu quero que você continue vivendo o que eu te chamei pra viver. Dói, irmão. Dói. Dói perder. Mas um dia Deus me disse, você não perdeu. O céu ganhou. Tem dia que vai ser necessário. Ele tirar. Pra que o nome dele seja glorificado. E a vontade dele continua boa, perfeita e agradável. E ele continua bom. Ele continua perfeito. Ele continua Deus. Ele continua aquele que é, ele que é e que há de vir. Ele continua a fazer. Ele continua a ser. Diga pro teu irmão. Ele nunca mudou. Ele continua o mesmo. No mesmo lugar. Foi quando um dia o inimigo disse pra mim. Você canta pro teu Deus. Você prega a palavra do teu Deus. E você pediu só um milagre a ele. Ele não te concedeu. Pare de cantar. Isso não vai levar a nada. Eu disse, eu parar. Quem me chamou foi ele. Ele nunca me disse que seria fácil a caminhada. Ele nunca me disse que ia lá. Que eu ia lá somente cantar. Ia ser bom. Não. Ele me disse que no mundo eu teria aflições. Mas que eu tivesse bom ânimo. Porque ele venceu por mim. Foi quando eu olhei e disse. O maior milagre sou eu. Porque eu tinha motivos pra não estar aqui. Eu tinha motivos pra parar. Eu tinha motivos pra não cantar. Mas eu escolhi. Não por mérito meu. Mas pra glória do nome de Jesus. Porque é ele que me coloca de pé todos os dias. Eu disse pra ele. Eu vou continuar. Aja o que houver. Venha o que me vê. Deus não me chamou pra parar. Deus não me chamou pra abandonar o barco agora. E dizer. Deus eu não canto mais. Deus eu não prego mais. Deus eu não faço mais. Foi quando. Vamos de palavras. Foi quando Deus me deu essa canção que eu nunca tinha cantado na minha vida. Da Lauriette palavras. Eu quero que todos conhecem. Foi quando dentro do meu quarto Deus disse pra mim assim. Minha filha. Tá doendo e eu conheço a tua dor. Tá doendo e eu conheço a tua estudo. Tá doendo e eu sei. E eu sou dos teus pensamentos. Eu sei que você tem lutado. Eu sei que você tem lutado com a tristeza da tua alma. Eu sei que você tem lutado com os conflitos no teu coração. Eu sei que as pessoas perguntam por que com a gente. Por que com ela. Comece no meio de um cenário totalmente improvável. Que as pessoas acham que você agora para de cantar. Que as pessoas acham agora que você para de adorar o meu nome. Eu quero que você levante minha filha. Eu quero que você regue a tua cabeça. E eu quero que você continue dando o seu melhor. No meu altar. Pra que o meu nome seja glorificado. Amém.